Bom dia, hoje é quinta-feira, 3 de dezembro, acho que eu ia para gravar mais um novo vlog. A minha se está bastante fria, mas agora está com pressão, deixe-me ver, eu venho numa volta, acho que aqui é a nossa Vila das Capelas, que é preciso de ir, se não se vê, pela rua eu gravo alguma coisa, mas se vê, vai ser assim, são por causa, sabem que isto não pode apanhar algo. Vamos tomar aqui um cafézinho. E obrigado às pessoas que estão a chegar ao meu canal, e a cada vez que já estão cá, já há 20 anos. O que está fazendo para o meu canal? Vamos ver, são agora 8h20, já estou quase de saída, só vejo para que essa chuva que está caindo aí pare, que é para mim um pedaço aí. E aí eu vou passar na Grota de Moura, nós vamos fazer a volta que eu vou lá fazer, e depois da Grota de Moura para cá, ele vai gravar mais alguma coisa, só deixa, vamos embora até. Já estou caminhando aqui, só que já estou aqui embaixo, porque estava aqui ainda umas pingas de água, e eu não abri, deixa eu escampar primeiro, para poder gravar. E aí eu vou virar aqui a câmera contrária, e já vou mostrar o que estão, como é que está. E aí eu vou virar aqui, porque está aqui a polícia, mas eu vou virar aqui, eu vou virar aqui embaixo, e já estou no fim da rua aqui embaixo, então está sem, já. Não está frio, o sol está por ali, não está assim já tanto o vento, muitas vezes dias, mas está frio, só por norte, só por norte a frio, mas a margem da época que já estamos a frio, devemos chegar agora quando vir aqui para cima porque isto aqui é perigoso, isto é uma hora que passa muito trânsito e não estão para cês, estão para cês até aqui, isto é, mas já não tem. Este veio subindo aqui à Rua da República, só que eu não comecei de lá debaixo, que tinha ali umas pessoas a conversar, estou aqui mais ou menos a mim, e veio ter que viver aqui, e deixo-te aqui na canada da fonte, e vou sair direito ao cruzeiro, vejo-vos a grota de morro. Ainda aproveito onde eu gravar aqui estes pocadinhos, ou aqui não choveu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já estou na estrada, isto é algo bem da fundo de cima. Aquele ficava bonito, se fosse tudo restaurado de novo, como está aquilo ali da rua da praça, está bom de noite, dá ajuda da Bretanha até Montan, Pico Vermelho aliás, está restaurado, ficava bem bonita, devem desligar que vêm mais pessoas. E seguindo em frente, aproveitando aqui este pecado grande passeio, para filmar mais um pouco. Ali está a igreja matriz da Vila das Capelhas. Fonte de seimo. Então para que está melhor, aqui está mais abrigado e não está assim tanto frio aqui como está lá para cima. Para onde é morto está mais frio. Fica mais no orto. Por isso, a gente sabe que o mais orto, o mais frio é. Portanto, as temperaturas de estação é assim mesmo. O que está aqui do Sulwizisqueira? Justamente é do Lekinseng. E tudo de mesmo dor. Mas me sei que a neta está na neta, a velha ótima. Na live. Não foi. Estão falhados várias vezes no assunto, a aba mesmo é boa para ter a conversão de um pouco na live. Deve descer agora para baixo, já estou quase na rua do Cruzeiro, é só passar aqui a canada da fonte. A resta vai ir a mais boa ser outra vez. Se começar a chover é ver que tem que desligar, o hotel é mover, por causa de não é variar. Estes caminhos ficaram bom, ó. Isto aí uns anos atrás era de terra onde vinha água por aqui abaixo. Seia pedras e terra por aí abaixo ali para o Cruzeiro. Ficava tudo mal amanhado. Assim agora está melhor. Ainda vem água né, mas não é já. Aquela terra, aquela pedra. Às vezes vinha canas e tocas de canas para aí abaixo por causa de madeira. Tinha daqueles dias de chuva ou aquelas noites. Deve uma vez que eu morava aqui, aqui embaixo no Cruzeiro. Dei água, entepi o poder aqui mais embaixo ali perto do café do cara de Lisboa Bruneco. Já a fer-se, já 34 anos atrás. Entepi. E num dê as casas estudes ali. Ficou pela porta dentro. E tive que abrir o porto quintal. Eu vou sair agora tendo. Estudeira da porta também na Baixinha. E ainda vem. E na volta para trás eu vou filmar. Para ali a casa que ele estava morando. Aí uns anos atrás. Não tem aquilo que ele cheia de merdão de casa. Que vale o que se faz ali daqueles. Que estão os pezinhos. Porque saia fora de chuva. Saia daqueles que assentam mesmo no chuva. Estava bem amanhado. Ainda mesmo assim. Fazer uma lagariça e terra dentro de casa. Estão a trabalhar até os a par e par. O que é que eu fiz? Fui até com o Presidente da gente. E o Le Monde. Trabalhadores para lá. Estiverem destapando os beijos de tudo. Desentependo de tudo e a limpando de tudo. Até hoje. Nunca mais eu vi falar. Que tenha entupido de nada. Nunca mais entupido. Aqui também já devia estar. Ali que as acumuladas. E que a terra e que a mer que vem de cima para baixo. E entupido de tudo. Ah. Já estou mesmo aqui. Chegando ao lado de todos os veículos. Eu agora vou desligar aqui a Rantas Café. Que está sempre aqui. Muita gente aqui. Pronto. Não tive a oportunidade de gravar na Grota de Muro. Porque eu comecei a chover. Mas a casa que eu estava falando de agora. Onde a gente morreu. Foi esta aqui. Aqui nesta porta. Esta casa é bem grande. E que me vinha ali umas pessoas. E tive que desligar a camera. Parece que vai haver mais um. Não choveu. Agora está de malhas. Peco a peco. Jogo uma malha de água. Na pequena cruzeira. Eu já fiz o que tinha a fazer. Agora vou parar ali no continente. Que é para comprar uma coisa para o Fernando que ele precisa. E depois. Viver para casa. O dia não está muito bom. Mas amanhã acho que já vai assim. Um tempozinho mais ou menos razoável. Vai ficar bom. Só que pronto. Pode estar uma nisca fresca. Mas. Acho que já não vai chover amanhã. O vento acho que vai. Ao longo deste dia. Para o lado da tarde. Já vai. Apagar o mar. Também já está mais vago. Para o mar. Para o mar. 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 Abre. O mar. Abre. O mar. O mar. O mar. anos, mais ou menos, ele não quer trabalhar, paciência, tanto dizer-lhe que seja aí, se fosse era pior. Ok, agora vou parar aqui no continente, me disse lá agora, comprar aqui duas coisas para o Fernando, para o trabalho dele, e depois vamos para casa. Pois então, já cheguei a casa, encontrei-me aqui, com esta deliciosa receita aqui em cima do Muzã, feita pelo meu filho, que é o canal de Aventuras Anand. Ó, uma lasanha está espetacular, ó, bem acedinha no forno, a cara dela é tão uma maravilha, tem um cheirinho aqui que consola. Ó, ele também preparou aqui, uma salada zinha, ó, tomate, alface, e cebola picadinha, as meias luvas, ó. Ele também, hoje, preparou a nossa aguinha de limã, que ele sabe que adora mais a mãe, ele também bebe. A gente, nós todos aqui em casa, bebamos água com limã. Ó, está uma maravilha, bom. A gente agora, vamos almoçar, que está na voura, e desejo um bom almoço para todos. Ok, isso fica uma delícia para quem gosta de rabanadas, para o Natal, fica muito bom. Meninas, amigas, eu estou a colocar assim, mas tem que ser com as mãos, não é? A gente não pode trabalhar com espátulas, porque como o pão está muito demolhado, se nós formos pegar com uma espátula, o pão pode se partir. e tem que ser assim, tem que ter as mãozinhas bem lavadinhas. Aqui, como esta parte é mais estreta, o que é que vamos fazer? Vamos cortar aqui assim. Fazer assim. Ok? E ali, igual. Assim. Pronto. Agora, vai fazer com o restante pão, o restante que está ali, e já volto. Pronto. Pronto. Minha gente, vamos acabar aqui este vlog. Manda aqui um cafézinho. O restante do que acaba aqui, o restante da rua em casa, o que é que é que tem mais um E tal vez eu vouNERLO, para ir lá, o relógio, se gostei muito dos nossos relógios. Ele me deu duas pilhas novas, e eu não quis trabalhar, porque ele teve uns dias parados, porque que a breve pilha, ele veio comprar outro. agora dá ponto para a semana, mas a pulseira vai ficar com ela que a pulseira é boa, vai tirar a pulseira e os palicos e o relógio vai para o lixo, vai se controlar em igual, se não tiver igual há que se percebe e ele é um belo relógio, trabalhava direito, não entrava sem água e nada que a gente podia tomar bem com ele quando não ficava nem ensuado, não trabalhava vou lá para o lado de vocês, está frio hoje já sabe que deve estar frio, embora tenha sol nesses países aqui já esteve chovendo outra vez, já esteve a Raida está chamando aqui, meu irmão mais moço a Sara não sabia que a gente estava a gravar, não faz mal que serve logo ninguém está falando mal como eu estava a dizer, minhas amigas, aqui já choveu está escuro estava menos vento, agora já estou outra vez um bocadinho de vento ah, mas está melhor com os oito dias mas pronto, comparado com os oito dias, vai melhorando aos perros a outra coisa, há coisa de uma hora e meia, a gente sebe aqui através de uma coisa que o Fernando tem aqui do Google avisa os alertas e coisas de convites e tudo e hoje, eu não sei se fez só em São Miguel, deve ter sido também distribuído pelas outras ilhas mas mais 42 casos hoje aliás, eu já não tinha visto, acho que eu nunca tive 42 casos 2 de março até agora, pelo menos eu nunca ouvi falar de uma vez, acho que não 36 já, mas 42 não também não me lembro não sei realmente a freguesia de rabo de peixe, coitada foi só ela que foi fechada apesar que o conselho de ponta da delegada também tem freguesias que tem bastantes casos e nenhuma foi isolada foi só aquela vila, a vila de rabo de peixe mas pronto, a gente está a competir e a gente já sabe o que é assim enfim, isso é interrupções quem faz vlogs é vida real, há sempre barilhos e é assim mesmo mas pronto, continuando a gente gostou muito da live que a gente fez ontem realmente a neta aguentou foi um bom serão bastante a gente interagiu a gente conversou bastante uns com os outros gostei bastante quem sabe essa semana de repente amanhã que é sexta-feira para o sábado de repente a gente apanha mais pessoal à noite em casa e a gente amanhã de repente eu não faço o meu canal eu a Rosalita não sei se ela vai fazer se ela não fizer faço o meu canal amanhã à noite se já ficam convidados aí do canal do José se quiser ver as receitas da Isa se estejam à vontade hoje não esquecendo que o Aventuras Anando fez uma receita muito boa de um almoço que é de lasanha a primeira vez a primeira vez é bom para os jovens se vocês tiverem filhos e netos digam a eles para verem o canal dele não é? porque ele também não tem assim grandes experiências na cozinha mas ele vai-se desarrascando e a gente se não vai ensinando ninguém nasce aprendido não é? e assim é bom que a gente vai ensinando não só raparigas mas rapazes também para eles mais tarde serem desarrascados porque costuma-se a dizer mamãe não dira para sempre não é? porque é assim mesmo e assim eles são rapazes mas também podem muito bem aprenderem e há grandes cozinheiros há grandes cozinheiras e também há grandes cozinheiros mas bons mas por isso por isso grandes chefes de cozinha por isso se vocês quiserem e também não esqueçam da Rosalita que também está fazendo o vídeo não esqueçam dos nossos canais aqui de casa só lembrando cada vez que a sua história cada vez faz vida a sua maneira cada vez faz o seu gosto fala de maneira diferente não é? enfim 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 vamos terminar isso não é? ah já estou não em princípio é isso vamos terminar isso ah e também estou fazendo já agora estou fazendo um vlogmas que é vlogmas é vídeos todos os dias até o Natal estou fazendo um pudim rebanada está aí uma parte gravada já agora passe no canal da Isa para ver a receita completa exatamente é isso para quem quiser esquecer mais ouvir e ver a receita completa está agraveço um pouco bem ela começou de princípio e acabou feio estamos a ver filmar o vídeo tudo dela para ser uma partezinha lá colocar o pão lá pronto não se esqueça de passar no canal dela para ver a minha receita muito obrigada para quem gostou fácil se aqui não há esconderijo já a gente faz a nossa vida real é tudo direito claro como vocês veem não estão-me dizer se eu estou me dando uma fatia de pão mas eu deixo-me desligar isso e me tomo mais uma pinga direita que não dê certo não é? na vida real é direito tem que dizer a verdade capaz que quando for fazer dá certo isto levava dois copos de farinha mas não colhia bem dependendo da qualidade da farinha levei mais um copinho ou mais meio copo dependendo da quantidade que os copos levem leva 200 leva 300 leva 250 aqui é assim falhou isso a gente meteu mais isso não foi eu que recebi isso a farinha então a tis estatura há várias qualidades de farinha ela pode ser do trigo mas o trigo não é tudo igual umas mais finas outras mais grossas uma não bebe tanta água ou tanto leite outras bebe mais é assim ok da minha parte muito obrigado a vocês todos tenho um resto de um ensinante quinta-feira é não se esqueça de passar na minha página de facebook onde eu coloco os meus vídeos os vídeos aqui das receitas da Isa Aventuras Arnanda e Rosalita cuidem-se bem cuidado com o frio agasalhem-se bem tá minha 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 tá minha